Notícia boa para dar continuidade aqui, essa semana abençoada é que 25 bilhões, mais de 25 bilhões de reais estão disponíveis para saque através do PIS-PASEP. Atenção você que tem direito, eu vou te ensinar e trazer todos os detalhes. Esse dinheiro vai salvar milhões de brasileiros. Vem se inscrevendo aqui no canal e dando like nesse vídeo, que eu vou trazer todas as informações sobre essa notícia quentíssima. Está aqui no site oficial da Agência Brasil, que é o site de notícias oficial do governo federal, e diz o seguinte, os trabalhadores que possuem saldo de contas do programa de integração social, que é o PIS, e também do programa de formação do patrimônio do servidor público, que é o PASEP, tem até 5 de agosto para sacar os seus valores. Os saques podem ser feitos pelo aplicativo FGTS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os beneficiários não necessitam comparecer às agências bancárias. De acordo com a Caixa Econômica Federal, atualmente 10,5 milhões de brasileiros possuem saldo no PIS-PASEP disponível para saque. No total, são 25,4 milhões de reais disponíveis para estes brasileiros, para estes cidadãos e cidadãs. O saque integral das contas do PIS-PASEP está disponível aos titulares da conta, e no caso de falecimento do titular, os beneficiários legais também podem fazer o saque. Muita gente fica com a dúvida, muita gente me pergunta aqui nos vídeos, é o seguinte, meu pai, meu avô faleceu, mas ele tem direito, ele tem saldo no PIS-PASEP. Quem pode sacar? O representante legal do falecido tem direito a fazer esse saque. Para falar nos direitos, vamos conferir aqui agora quais pessoas, quais trabalhadores têm direito ao saque do PIS-PASEP, que está finalizando o prazo. O prazo vai até o dia 5 de agosto de 2023. Tem direito a sacar as cotas quem trabalhou de carteira assinada e previdência social, assinada na iniciativa privada ou como servidor público que no período de 1971 a 1988 e que ainda não tenha sacado nenhum valor das cotas do PIS-PASEP. Então, resumindo aí, trabalhadores que trabalharam entre 1971 e 1988 tem direito, se você ainda não sacou, a sacar esses valores das suas contas do PIS ou do PASEP, no caso de um funcionário público, se o saldo não for sacado até o dia 5 de agosto. Atenção! Se o saldo não for sacado até o dia 5 de agosto, os recursos serão transferidos do FGTS ao Tesouro Nacional. Nesse caso, os interessados terão até 5 anos para fazer uma nova solicitação de retirada à União e aí com uma série de burocracias. Como consultar e sacar das suas contas do PIS-PASEP? Os beneficiários com saldo de contas do PIS-PASEP não precisam ir a agências bancárias para saber se tem direito ao saque ou até mesmo para receber o valor. No aplicativo FGTS, que pode ser baixado gratuitamente, o trabalhador tem já na tela principal a opção de consulta ao saldo disponível para saque dos seus recursos. Em caso de valor positivo, para solicitar o saque do próprio aplicativo, basta selecionar a mensagem. Você possui saque disponível, depois você clica em solicitar o saque do PIS-PASEP e aí você vai optar por uma forma de saque, crédito em conta ou presencial. E aí você vai verificar todos os seus dados e confirmar o saque. Se você colocar crédito em conta, claro, você vai receber esse valor aí na sua conta bancária. Se você pedir presencial, você vai ter que procurar uma agência física aí do banco. Na opção de crédito em conta, o saldo será acreditado na conta bancária de qualquer instituição indicada. Qualquer instituição que você indicar sem nenhum curso, tá? E aí, em caso do trabalhador falecido, o beneficiário herdeiro pode acessar seu próprio aplicativo FGTS e solicitar o saque na opção Meus Saques. Depois você clica em Outras Situações de Saque e, em seguida, escolher a opção PIS-PASEP. E aí vai ter lá a opção Falecimento do Trabalhador. É preciso juntar todos os documentos solicitados e confirmar a solicitação. Tem um trabalhinho a mais, mas vale a pena você obter esses recursos aí do seu ente querido que faleceu, caso você seja o representante legal do falecido, tá? Quase o trabalhador se enquadra em qualquer hipótese de saque FGTS e tenha conta no PIS-PASEP, o saldo dessa conta é liberado em conjunto com o FGTS. Para mais informações, atenção, ficou alguma dor, você pode mandar nos comentários aqui. Para mais informações, caso tenha ficado alguma dúvida, além do aplicativo FGTS, FGTS, o governo disponibilizou o número que é o 4.40104 para capitais e regiões metropolitanas ou então o 0800-104-0104 para demais regiões. Só você ligar e aí eles vão trazer todas as informações para você, tá bom? No caso de dúvida, você pode mandar aqui nos comentários. Na live dessa semana, nós vamos falar na terça ou na quinta-feira sobre esse benefício aí para os trabalhadores que trabalharam entre 1971 e 1988, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.